Quer aprender raciocínio lógico para o concurso da PM Santa Catarina, mas não sabe por onde começar? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar seus sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui, desvender o edital em 30 minutos, aulão PM Santa Catarina. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos, vamos chegar pertinho aí, juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Pessoal, antes de começarmos aqui a trocar uma ideia, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. É isso aí, ativando as notificações, o famoso sininho, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? Tudo lindo? E pessoal, e você, que nos acompanha, já sabe, né? Vamos ao nosso combustível. Vamos a mais uma prova real de que realmente o método MPP, ele transforma a vida das pessoas. E vamos a mais um relato, resumindo a história. Vamos a mais um relato de um membro da família MPP. Vamos lá, pessoal. Esse depoimento está muito legal. Que nininho, rapidex, vamos lá. É o depoimento da Natália. Olha o que ela está falando aí para a gente, pessoal. Tenho que agradecer aos professores Renato e Marcão, que explicam os exercícios de forma simples e fácil de entender. Com uma semana... Presta atenção, ó. Olha o milagre acontecendo. Com uma semana estudando RLM pelo MPP, consegui gabaritar a matéria no TJ Santa Catarina. Daqui para frente, é só sucesso. Obrigado, Natália. Natália, muito obrigado a você. Sensacional esse depoimento, pessoal. Olha a transformação. Em uma semana, ela estudando, ela conseguiu gabaritar exatamente isso que ela falou ali no depoimento dela. Ela conseguiu gabaritar a prova do TJ Santa Catarina. E é uma provinha carneceira, hein? Não é uma provinha fácil, não. A banquinha ali, se eu não me engano, é a FGV. Ou a FCC. Acho que foi a FGV. São tantos concursos, não. Mas a provinha foi sinistra e a gente, dando um conteúdo de qualidade, como sempre, conseguimos vencer o inimigo. Marcão, isso pode acontecer comigo? Com certeza. Basta você acreditar. O primeiro passo é você acreditar e, claro, participar aqui das nossas aulas e entrar para o nosso time. Somos um time vencedor. Somos uma equipe que realmente, pessoal, transforma. A gente está aqui transformando vidas, sonhos em realidade. Essa é a nossa missão aqui do Matemática para Passar. Beleza? Agora, pessoal, é de verdade. Vou até sair aqui da telinha para a gente tocar o barco e se embora. Está aqui, ó, nossas redes sociais. Troca o like e sigo de volta. Pessoal, e agora é de verdade. Rumo a PM Santa Catarina. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Caneta e papel na mão. Isso é o mais importante. E se embora, pessoal. Vamos lá. Nossa primeira questãozinha aqui. E, claro, né? Recadinho de sempre. Baixe o material da aula e vamos que vamos. Então, está aí, pessoal. Considere a proposição. Está aí a proposição. Antônio trabalha, mas... Olha aqui, ó. Mas não recebe o suficiente. Nela, o conectivo lógico é... Então, pessoal, ele está perguntando qual é o conectivo lógico dessa proposição composta. Nós estamos acostumados com E, com OU, com C, então. Com C e somente C e com o OU. Só que aqui, pessoal, ele usou o mais. A banquinha pode ser covarde? Pode. E aqui, ele usou o mais. Então, pessoal, alguns conectivos possuem variações. E o mais, tá? Ele representa o E, pessoal. IPC. Já anota aí, ó. Já coloca no bate-papo pra mim. IPC. Importante pra caramba. Toda vez que aparecer o mais, não troca ideia. O mais, ele tem valor de quê, Martão? De E. E o E, sabemos que ele é um operador lógico. E qual é o nomezinho de batismo do E, pessoal? Vou colocar aqui pra vocês. Conjunção. Então, o mais, pessoal, é uma variação do E. Então, olhando aqui a frase, fazendo a leitura aqui da frase, trocando aí o mais pelo E, deixa eu colocar aqui pros fotógrafos. Como é que ficaria? Antônio trabalha e não recebe o suficiente. Então, pessoal, apareceu o mais, é a mesma coisa que o E. E qual é o nomezinho de batismo do E, Marcão? Conjunção. Gabarito. Letra D. De dado. Beleza, pessoal? Passamos aí pra nossa primeira questãozinha, né? Se aqui é a regra do sabe ou não sabe. Se você sabe, né? Você mata a questão. Aí tem que decorar mesmo, né? Se você não sabe a regrinha, você erra. Beleza? Então, o mais, ele sempre tem um valor de E. É uma conjunção. É um disfarce, vamos dizer assim. Então, pessoal, vamos lá. Seguindo aqui com a vida. Agora, passamos para uma questãozinha de argumento. Legal? Então, vamos lá, pessoal. Como é que eu sei que a questão é um argumento? Uma sequência de informações, né? Uma sequência de afirmações. E no final, ele pede um resultado. Aqui, a palavra-chave aqui. Logo. Então, isso é um argumento. Beleza? E qual é a receitinha de bolo, pessoal, para resolver essas questões de argumento? O primeiro passo é que vamos considerar que todas essas frases, todas elas, todas as premissas, elas são verdadeiras. Ok? Todas elas são verdadeiras. Aí, qual é o macete, pessoal? Começar de baixo para cima. Procurar uma proposição simples ou uma proposição composta com E. No caso, temos aqui, nesse caso, temos uma proposição simples. Tudo lindo. Aqui. A partir dessa proposição, eu vou encontrando as outras. Olha lá. Júlia Contador. Aparece aqui a mesma frase. Júlio é contador. Vou passo a passo. É a mesma frase. Então, pessoal, essa proposição aqui, com certeza, ela é verdadeira. É a mesma frase? Sim ou não? Eu vou sinalizar aqui. Verdadeira. Só que agora, pessoal, a proposição é composta. A proposição é composta. Ela é composta pela condicional, pelo C, então. Aí, tem um macetezinho. Eu vou até aparecer aí de novo, para a gente trocar uma ideia, tá? Vou aparecer aí novamente. Pessoal, no C, então, anota aí, ó. IPC. Importante pra caramba. No C, então, verdadeiro só vai pra frente e falso só vai pra trás. Beleza? Então, esse macetezinho vai agilizar. A gente vai ganhar tempo na prova. Coloca aí no bate-papo, pra eu ver o que você tá anotando. Pra eu ter a certeza que você tá anotando. Então, repetindo. No C, então. Tá? Verdadeiro só vai pra frente. Ó, verdadeiro só vai pra frente. E falso só vai pra trás. Então, se a primeira é verdadeira, aí você vai lembrar do macete. Pô, verdadeiro só vai o quê? Pra frente. Então, se a primeira é verdadeira, a segunda tem que ser o quê? Verdadeira. Beleza? Esse é o macete. E o falso só vai pra trás. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser o quê? Falsa. Por quê, Tim Marcos? Porque falso só vai o quê? Pra trás. Então, pessoal. A jogada agora é essa. Falou em argumento, né? Você vai lembrar desse macete. Tá? Só que esse macete só é válido para o C, então. Tá? O inimigo pode agir aí na tua mente e você trocar as bolas. Legal? Você não vai dar esse mole. Então, C, então. Verdadeiro só vai pra frente. E falso só vai o quê? Pra trás. Aí a gente ganha tempo. Tudo lindo. Olha aí, ó. Voltando aqui pra questão. Né? Se a primeira é verdadeira, a segunda também é verdadeira. Por quê? Porque verdadeiro só vai o quê? Pra frente. Né? Verdadeiro só vai pra frente. Então, se a primeira é verdadeira, macetezinho. Método MPP. A segunda também é verdadeira. Verdadeiro só vai pra frente. Verdadeiro só vai pra frente. Ficou claro? Agora, vamos lá. Vou associar essa frase com outra. Vamos lá. Tá tudo lindo? Você tá entendendo o macetezinho? Vamos lá. Eu vou linkar essa frase com a de baixo. Beto não é oficial. Aqui tá escrito Beto é oficial. Opa! É o contrário. Se é o contrário, é falso. Eu vou colocar aqui, ó. Beto é oficial, é falso. Aí, vamos lá. De novo, de novo, o C então na jogada. Só que agora a parte de trás, ó. A segunda é falsa. Qual é o macetezinho? Falso só vai o quê? Pra trás. É. Então, se a segunda é falsa, seguindo aí o macete, a primeira tem que ser o quê, pessoal? Falsa. Por que, tio Marcos? Porque falso só vai pra trás. É o método MPP, ó. Falso. Só vai pra trás. Perfeito. Carlos é secretário. Aqui também tá escrito isso, ó. Carlos é secretário. Então, essa proposição aqui, que eu marquei, ela é falsa. Ela é falsa. Só que quem é o cara que tá aqui no meio agora, pessoal? Cuidado. Agora, o cara que tá aqui no meio é o ou. Não é mais o C então. Beleza? E no ou, pessoal? Qual é a jogada no ou? No ou, pra dar verdade, tem que ter um verdadeiro. Então, se a segunda é falsa, a primeira, obrigatoriamente, tem que ser verdadeira. Beleza? Fizemos aí a análise. Agora, vamos lá marcar o V da vitória. Olha aí. A conclusão, ela tem que ser uma consequência das premissas. Deixa eu voltar aqui novamente. A conclusão, pessoal, ela tem que ser uma consequência das premissas. Ou seja, ela tem que estar dentro do meu texto. Então, eu não posso extrapolar as informações do meu texto. Por exemplo, no texto, olhando aí o texto, sabemos que o André é administrador, não é isso? Mas, se ele colocar lá nas opções o André relacionado a outra coisa que não esteja no texto, significa que ele extrapolou. Então, não tem como valorar aquilo ali. Ou seja, aquela proposição, ela passa a ser duvidosa. Se extrapolar o texto, é duvidosa. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui a nossa análise. André é administrador? Aí eu vou olhar aqui no texto. Verdadeiro. André é administrador? Verdadeiro. Está aqui. Verdadeiro. E? Ó. E? Carlos não é secretário? Verdadeiro. Por quê? Carlos é secretário. Isso é falso. Isso é falso. Isso é falso. Então, Carlos não é secretário. Verdadeiro. Opa! No E, tudo V, dá V. Então, com certeza, o nosso gabarito é letra A. D. Aprovado. Simbora. Vamos lá. Tio Marcos, resolve as outras para mim? Que eu fiquei com dúvida? Agora. Vamos lá. Carlos é contador. Pessoal, extrapolou o texto. Porque contador está associado ao Júlio. Carlos está associado à palavra secretário. Então, se extrapolou, isso aqui é uma dúvida. Eu vou tirar isso aqui de jogada. Porque não tem como saber se é verdadeiro ou falso. Aí, vamos lá. Aqui é o ou. Beleza. Beta é oficial? Falso. Está lá no texto. Isso é falso. Essa informação aqui, ela é falsa. Então, pessoal, o resultado aqui é duvidoso. Porque no ou, se um for falso, não garante nada. Eu preciso do ou. Então, aqui o resultado seria duvidoso. Beta é oficial? Falso. Nós sabemos que essa proposição é falsa. E André é administrador? Verdadeiro. Pessoal, tudo vê? Não. Se não é tudo vê, o resultado com certeza é falso. André não é administrador? Isso é falso. E Carlos é secretário? Agora sim. Está lá no texto. Isso é falso. É tudo vê? Não. Se não é tudo vê, o resultado é falso. Beleza? Então, confirmando aqui, cabarito. Letra A. Show de bola? Seguindo aí, pessoal. Vamos lá. Questãozinha bacana agora pra gente. dizer que Alexandre foi aos lençóis maranhenses, se, e somente se, fez sol. É logicamente equivalente. E aí, o aluno começa a viajar. Tá? Por quê? A banquinha pode ser covarde? Sim. A banquinha, ela pode ser covarde. Aí, qual é a jogada aqui, pessoal? Não é a equivalência do C, então. É a equivalência do C e somente se. Aí, pessoal. Existem várias. Várias equivalências do C e somente se. Mas eu vou passar pra você aqui duas, que são as que caem mais em prova. Beleza? Vou colocar aqui pra vocês. Vou representar isso simbolicamente. A bicondicional B equivale a duas formas equivalentes. São as mais importantes. Existem outras? Sim. Eu tô te passando aqui duas, que realmente caem em prova. Vamos lá. A primeira delas é você entender que a bicondicional, ela comuta. Ou seja, eu posso inverter a ordem das proposições, que elas continuam com o mesmo valor lógico. Então, aqui, eu posso comutar. Eu vou inverter. Comutar e inverter. Então, qual seria a primeira forma equivalente aqui? Seria B, bicondicional A. Então, essa é a mais usada. É você entender que na bicondicional, as proposições, elas comutam. Elas trocam de posição. E o valor lógico continua o mesmo. Ok? E a segunda, que também é uma importante, é que a bicondicional, ela é condicional duas vezes. Olha o nome. Bicondicional. Então, ela é condicional na ida e na volta. Então, ficaria aqui a estrutura. A, seta B, E, B, seta A. Aí, pessoal, quem seria o A e quem seria o B? A minha referência é essa daqui. Aí, vamos lá. Quem seria o A para início de conversa? E quem seria o B? Aí, eu vou marcar ali na frase para você entender. O A seria quem? Vou marcar o A pela lógica. O A seria o A seria esse cara aqui. Eu vou até botar mais acima para não confundir. Está tudo lindo? Você está gostando da aula? Sensacional, né? Estou te dando uma mini aula aqui de raciocínio lógico. Então, o A, dentro da estrutura, está representando quem? Alexandre foi aos lençóis maranhenses. E o B? O B está representando quem? Fez, sol. Aí, ficou fácil, pessoal. Vamos lá. Como é que ficaria a primeira forma equivalente da bicondicional? Coloca aí no bate-papo para mim. Eu vou falando aqui e você vai escrevendo. Como é que ficaria essa proposição aqui no papel? Como é que ficaria escrita essa proposição? Lembrando. O B, fei, sol. E o A, lençóis maranhenses. Então, vamos lá. Anota aí. Caneta e papel na mão. E já começa aí a anotar que eu quero ver no bate-papo que você está anotando. Vamos lá. Olha a malcriação. Começando. Fez, sol. O B seria fei, sol. Fei, sol. C e somente C. Vou até colocar aqui. Vou realmente no hang-hang com vocês. O B, fei, sol. C e somente C. Alexandre foi aos lençóis maranhenses. Aí eu vou olhar as opções. Pergunta aos senhores. Tem essa resposta? Dá uma olhadinha aí e coloca no bate-papo. Vou dar um minutinho para você analisar. Então, primeira forma equivalente. Primeira forma equivalente. Perdão. Seria fei, sol. C e somente C. Alexandre foi aos lençóis maranhenses. Pô, Marcão. Show de bola. A resposta está aqui. Na letra D de Deus. Com certeza tem na resposta. Então, pessoal, já matamos a questão. Por quê? Não pode ter duas respostas. Já encontramos aqui a resposta. Mas eu sei que você está aí berrando. Marcão, fala para a gente como ficaria a segunda. Eu sei que você está pedindo aí. Você está clamando. Então, vamos lá. Se embora aqui para cima. Aqui, vamos lá. A segunda, pessoal. Ela é condicional na ida e na volta. Então, vamos lá. Condicional na ida e na volta. Lembrando, o A é o Alexandre. Foi aos lençóis maranhenses. E o B significa fei, sol. Então, como é que ficaria aqui, pessoal? Vamos lá. Alexandre, né? Deixa eu até marcar aqui para vocês. Vou fazer aqui a primeira. A primeira é uma condicional. Se Alexandre foi aos lençóis maranhenses... Coloca aí no bate-papo, hein? Eu quero que você coloque aí no bate-papo. Se Alexandre foi aos lençóis maranhenses... Então, fez sol. E... E... Agora, vamos lá. Se fez sol, então, Alexandre foi aos lençóis maranhenses. Beleza? Essa seria a segunda equivalência, né? A segunda forma de equivalência lógica aí da bicondicional. Lembrando, existem várias. Só que essas daqui são as mais importantes. Então, gabarito. Letra D. Por que que é a letra D? Recapitulando. Porque ele usou a primeira regra. Show de bola? Vocês gostaram? Então, pessoal. Seguindo com a vida. Vamos lá. Uma questãozinha agora de lógica dos predicados. São os quantificadores. É o todo, algum e o nenhum. Beleza? Vamos lá. Considere que as seguintes afirmações são verdadeiras. Algum maranhense... Algum maranhense é pescador. Beleza. E a outra seria... Todo maranhense é trabalhador. Assim, pode ser afirmado o ponto de vista lógico. Então, para analisar, vamos construir os diagramas. A ideia é a gente começar sempre pelo todo. Por que, Marcão? Porque o todo é a nossa referência. Sempre que ele aparece, ele será considerado a nossa referência. Aí temos aqui dois conjuntos. O primeiro seria a galera maranhense. E o segundo seria o conjunto dos trabalhadores. Então, repetindo. O primeiro é o conjunto do maranhense, da galera do Maranhão. E o segundo seria o conjunto dos trabalhadores. Aí, qual é a ideia do todo, pessoal? É uma ideia de inclusão. Então, é uma ideia de inclusão. É sempre um conjunto dentro do outro. A ideia é a seguinte. O primeiro sempre dentro do segundo. Então, eu vou construir aqui o meu desenho. Primeiro. Dentro. Do quê, Marcão? Do segundo. Então, o maranhense. Está dentro. E o trabalhador. É o inimigo agindo aqui na nossa aula. E o trabalhador. Está o quê? Está fora. Aí, depois. Algum. Olha aqui o algum. Algum maranhense. É pescador. Então, a ideia de interseção. Então, algum maranhense é o quê? Pescador. Então, tem outro conjunto ali. Dois pescadores. Beleza? Então, esse seria o nosso desenho. E, baseado no nosso desenho. Vamos. Chegar. A conclusão. Vamos chegar a alguma. Nós chegaremos, com certeza, a alguma conclusão. Pessoal. Só uma coisa. Deixa até eu voltar aqui. Para não ter gritaria. Estou indo passo a passo com vocês. Porque, realmente, eu quero mudar a história da vida de vocês. Com o raciocínio lá. Por isso que eu vou assim, devagarinho, passo a passo. Está legal? Vocês estão gostando? Coloca aí no bate-papo. Beleza? Então, pessoal. Qual é a jogada aqui? Vamos lá. Cara. Ele fala o seguinte. Todo maranhense é trabalhador. Aí, ele vai tentar te confundir. É o inimigo agindo. Mas, a parada é. Se o cara é maranhense, ele é trabalhador. Com certeza, ele é um trabalhador. Então, só o fato dele falar a palavra maranhense, você já sabe que é o quê? Trabalhador. Porque, olha lá o que ele está falando. Todo maranhense é o quê? Trabalhador. Então, independente da característica que ele coloque aos maranhenses, independente, cara, maranhense, é trabalhador. Não tem ideia. Então, cuidado. Ele vai tentar atribuir uma outra característica ao maranhense para tentar te enrolar. Mas, a ideia é a ideia é a seguinte. Se o cara é maranhense, ele é o quê? Trabalhador. Combinado? Então, vamos lá. Agora, a gente começa a brincadeira. Simbora. Analisando a letra A. Vamos ver se a letra A pode ser verdadeira. Se realmente isso acontece. Algum maranhense pescador... Olha o que ele está falando. Vou até marcar aqui. Algum maranhense pescador não é trabalhador? Falso. Por quê, pessoal? Se é maranhense, cara, é trabalhador. Então, aqui, vou até marcar. Do lado. Falso. Marcar o N. Pode ser a letra A? Vai ficar mais bonitinho. Não. Não pode ser a letra A. Não pode ser a letra A. Por quê? Se o cara é maranhense, ele é trabalhador. Não tem ideia. Olha, de novo. Algum maranhense... Não pescador não é trabalhador? Falso. Pode ser a letra B? Não. Não pode ser a letra B. Não pode ser a letra B. Agora, vamos lá. Simbora. Letra C. Todo maranhense... Todo maranhense... Trabalhador... É pescador? E aí? Eu posso garantir isso pra você? Que todo maranhense trabalhador é pescador? Não. Olha o desenho. Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. É maranhense... É maranhense... E é trabalhador. Só que ele não é pescador. Então, eu posso garantir isso pra você? Que todo... Olha a expressão que ele tá usando. Que todo... Maranhense trabalhador é pescador? Não. Não posso garantir isso pra você. Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. A letra D. A letra D. Ó. Algum maranhense... Trabalhador... É pescador? É pescador? Sim. Com certeza. Seria essa galera aqui, ó. Que eu vou pintar, ó. De azul. Ó. Algum maranhense... Trabalhador... É pescador? Sim. Com certeza. Então, pessoal. Olhando aí as opções, com certeza o nosso gabarito é a letra D. É a única que eu posso garantir. Agora, vamos analisar a letra E. Por que a letra E tá errada? Então, todo maranhense pescador não é trabalhador? Pô, não vou nem olhar isso daqui, pessoal. Pô, isso aqui tá errado. Não. Por que, pessoal? Se é maranhense, o cara é o quê? Trabalhador. Então, gabarito. Letra D. De Deus. Simbora pra nossa próxima questãozinha. Vamos trocar uma ideia, pessoal, antes dessa questão? Primeiramente, quem tá chegando agora aí no nosso aulão, já tá quase acabando, mas sejam bem-vindos a mais um aulão aqui no nosso canal. Vamos juntos. E, com certeza, essa aulinha de hoje vai mudar um pouquinho a sua história aí com o raciocínio lógico. Assim espero, né? E, cara, você tá gostando dessa aula? Essa aula tá impactando de uma forma positiva aí na sua vida? Cara, dá o seu likezinho. Deixa o seu gostei aí no vídeo. Isso é muito importante pra gente. Beleza? E agora, pessoal, simbora pra nossa próxima questãozinha que já tá aí na sua telinha. Beleza? Vamos lá. Deixa eu fazer aqui a transição pra gente ter espaço. Eu gosto de espaço. Vamos lá. Beleza. Olha o que ele tá falando aí, pessoal. Sabendo que se Olivia não trabalha, Rita não come. Alcinale a alternativa correta. Pessoal, IPC. Importante pra caramba. Pessoal, toda condicional, condicional sem tão, ela pode ser reescrita utilizando as expressões suficiente e necessário. Beleza? Então, toda condicional, que é o famoso sem tão, ela pode ser reescrita utilizando-se as expressões suficiente e necessário. Mas é de qualquer maneira? Não. Tem que ser nessa ordem. Anota aí. A primeira parte. Temos aqui. Toda condicional a gente tem a primeira parte. E temos o quê? A segunda. Então, qual é a jogada? Anota aí. A primeira parte, ela é suficiente pra segunda. E a segunda parte, ela é sempre necessária pra primeira. Marcão, tem que ser nessa ordem? Sim. Tem que ser nessa ordem. Então, vamos lá, pessoal. Já montando aqui as estruturas. Ó, já montando aqui as estruturas. Ó. A primeira é suficiente pra segunda. E a segunda é necessária pra primeira. Só que a primeira e a segunda são frases, né? Então, coloque aí no bate-papo pra mim como ficariam essas duas frases. Vamos lá. Marcão, tô tendo dificuldade. Beleza. Vamos lá. Anota aí. Eu quero que você anote aí no bate-papo pra eu ver que você tá anotando realmente. Primeira. Lembrando, ó. Primeira parte é a Olivia não trabalha. E a segunda parte é a Rita não come. Então, vamos lá. Fazendo aqui a primeira. Anota aí, por favor. A primeira. É a primeira reescritura. Vamos dizer assim. Vamos lá. Olivia não trabalha é condição suficiente. Olha, primeira parte. Olivia não trabalha é condição suficiente para a Rita não comer. Olivia não trabalha. Olivia não trabalha é condição suficiente para a Rita não comer. Aí, pessoal, vamos verificar se tem isso nas opções. Pô, Marcão. Não tem isso nas opções. Eu sei que o inimigo agiu e você marcou a letra A. Só que a letra A tá falando que Rita comer. Ó. Para a Rita comer. E o certo seria para a Rita não comer. Tá legal? Então, a letra A tá fora. Deixa eu até tirar aqui pra você ficar ligado. Agora, vamos lá, pessoal. Vou até colocar aqui de outra cor pra você acompanhar. E eu quero que você anote aí no bate-papo. Qual seria a segunda forma de equivalência? Vamos dizer assim. A segunda regrinha. A segunda parte necessária... Deixa eu apagar aqui. Pra não confundir. Agora é o seguinte. Ó. A segunda parte necessária para a primeira. Ó. A segunda parte necessária para a primeira. Então, vamos lá. Começando. Rita não comer é a condição necessária para a Olívia não trabalhar. Tem que ser exatamente nessa ordem. Tem que ser exatamente nessa ordem. Rita não comer é a condição necessária para a Olívia não trabalhar. Tem isso nas opções? Não. Não. Não tem isso nas opções. Aí já vem o aluninho do mal. Tio Marcos, a questão tem que ser anulada. Não tem resposta. Pessoal, para tudo. Pessoal, para tudo. Qual é a jogada aí? Sempre que a gente não achar o resultado, a gente tem que trabalhar com a contrapositiva. O que é a contrapositiva? É a primeira regrinha de equivalência do C, então. Então, nega tudo e inverte. Então, ele vai dar uma frase para a gente. Resumindo a história. Ele deu uma frase para a gente. Montamos ali a regrinha. Não encontramos resposta, teremos que fazer o quê? Achar a forma equivalente, que é a contrapositiva. Nega tudo e inverte. E trabalhar agora em cima dessa frase. Vamos lá? Deixa eu voltar aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Não encontramos resultado. Engole o choro. E montamos agora a forma equivalente dessa frase. O que diz a primeira regra de equivalência? Deixa eu até apagar aqui para não confundir. O que diz a primeira regrinha de equivalência, pessoal? Nega tudo e inverte. Então, vamos lá. Nega tudo. Nega tudo. E depois faz o quê, pessoal? Inverte. Então, como ficaria a nossa frase? Se Rita come então Olívia trabalha. Então, agora, pessoal, esquece a frase de cima. Essa é a nossa referência. Aí, a gente vai montar o esqueminha. Qual é o esqueminha agora? Vamos lá. A primeira parte. E agora, essa é a segunda parte. Aí, pessoal, a primeira. A primeira. É suficiente para a segunda. E a segunda é o quê? Necessária para a primeira. Agora, com certeza, vai aparecer a resposta. Vamos lá. Aplicando aqui a primeira regrinha. Rita. Está aqui. Rita. Comer é condição suficiente para Olívia trabalhar. A ida seria essa daqui. Rita. Comer é condição suficiente para Olívia o quê? Trabalhar. Só que nem tem isso na resposta. Olhando aqui as opções, ele começa sempre com a Olívia. Então, é a outra regrinha. qual seria a outra regrinha? A segunda necessária para a primeira. Deixa eu apagar aqui. Para a gente matar a questão agora. Vou colocar de verde. A segunda parte é necessária para a primeira. Como é que ficaria? Escreve aí no papel. Olívia. Escreve aí no bate-papo. Escreve aí nas suas anotações no seu caderno. Olívia. Trabalhar é condição necessária para Rita comer. Isso tem na resposta? Sim. Está aqui na letra D. Olívia. Trabalhar é a condição necessária para Rita comer. Então, pessoal, qual foi o nosso gabarito? Letra D de dado. Beleza? E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Poxa, Marcão. Acabou. Acabou, pessoal. Mas, se você chegou até aqui, é porque você está interessado e você quer ser aprovado no concurso da PM Santa Catarina. Então, vamos trocar uma ideia aqui rapidamente. Esse aqui, pessoal, é o nosso curso da PM um pouquinho gripado, da PM Santa Catarina. Já lançamos esse curso. Já está a pleno vapor aí. E, com certeza, esse curso, pessoal, vai levá-los para outro patamar. Se você quer ter essa auto-performance, quer aprender todos os meandros que cercam, o raciocínio lógico, você quer resolver as questões de uma forma rápida e simples, a solução está aí. Pessoal, vamos lá. aqui no material colocamos o link do curso. Aí, o que você vai fazer? Vamos lá. Você vai clicar nesse link, já está aí no seu material, e clicando nesse link, você já vai cair na página do curso. Aí, pessoal, você é o nosso convidado. Já vou ter fazer um convite para você assistir uma aula nesse curso, antes de qualquer coisa. você vai lá e vai assistir uma aula do nosso curso. Então, primeira coisa, você vai clicar nesse link e vai lá assistir uma aulinha. Depois que você assistir essa aulinha, você vai lá no nosso curso, ainda na página do curso, você vai ver, pessoal, você vai dar uma olhada nas informações. Vai estar escrito assim, sobre o curso. sobre o curso, nada mais é que as informações. Então, nessas informações, pessoal, vai aparecer tudo o que nós oferecemos no curso e mais os bônus. Esse curso está com dois bônus e vai estar tudo lá bonitinho para você. Detalhadamente, tudo bonitinho, passo a passo para você. Legal? vai explicar o que nós oferecemos e quais são os bônus. Show? E, claro, dê uma olhadinha também nos nossos casos de sucesso. Tem mais um depoimento lá, um ou dois de nossos alunos. Está legal? Aí, pessoal, no final disso tudo, você vai fazer uma análise do seu investimento para ser policial militar para entrar para a polícia militar de Santa Catarina. Eu acredito que a conclusão que você vai chegar vai ser uma conclusão bem lógica. Você vai olhar caramba, os caras estão oferecendo tudo isso aqui. Aí, você vai comparar o preço que nós deveríamos cobrar pelo preço que nós estamos oferecendo. Então, pessoal, aproveitem aí esse descontaço que nós estamos dando porque, com certeza, esse curso, esse investimento vai mudar a história da sua vida. Passando na PM Santa Catarina, você vai ter a tal da estabilidade que você tanto procura, vai poder dar uma qualidade de vida melhor para a sua família. Enfim, as pessoas começam a te olhar de uma outra forma e, cara, eu acredito muito em você. Eu acredito que juntos, principalmente isso, juntos, conseguiremos. Você vai decolar com esse curso e vai acabar, com certeza, todas as suas dúvidas. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Vamos à nossa mensagem. Aqui é uma mensagem muito bacana para a gente. Olha que mensagem bacana. Deixa eu ver aqui se dá para enxergar. Não tente ser melhor que os outros, mas lute para revelar o melhor de si. Então, pessoal, não preste atenção na escola de samba dos outros. Preste atenção na sua escola de samba. preste atenção na sua vida. Tenha seu foco. Claro, você tem que ter um espelho? Sim. Tem que ter uma referência? Sim. Pô, esse cara aqui estuda. Pô, esse cara aqui foi aprovado em tantos concursos. Pô, vou pegar um bisu com ele. Vou pegar algumas orientações. Pô, isso aí é vários. Isso daí é positivo. Mas tu não vai viver a vida do cara. Né? Não vai viver a vida do cara. não vai querer ser melhor do que ele. Entendeu? Você apenas vai pegar ali o que foi importante pra você seguir. Você vai construir a sua história. Não fique, né, pensando, pô, maluco, caramba, isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que ser igual. Não. Você tem que trilhar a sua história e trilhar o seu caminho sem comparações. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Fique com Deus. Um forte abraço. deixem comentários aí no vídeo, dá o seu gostei, que isso é muito importante pra gente. Matemática é o quê, pessoal? Pra passar. Valeu? Um abraço.